Abre aspas, uma pessoa aos 40 já não, a, g, u, e, n, t, a, fecha aspas, conta Cristina Ferreira. Cristina Ferreira foi apanhada a dormir no estúdio do Apanha Se Puderes. A apresentadora acusou o cansaço após uma saída à noite e decidiu fazer uma cesta no camarim. Apanhada pelos colegas do programa, a estrela da TV acabou por confessar o que aconteceu nas redes sociais. Abre aspas, uma pessoa aos 40 já não aguenta uma saída à noite e deitei-me a uma da manhã. Imaginem se fosse às 6 horas, claro que o Pedro Teixeira já gozou, c, o, m, i, g, o, fecha aspas. Leia também, Cristina Ferreira mimada pelo filho. Tal como o apresentador a escreveu, Pedro Teixeira não resistiu e brincou com a situação caricata. O apresentador e ator publicou imagens no Instastories a dizer Abre aspas, de bucelas ou me chegando estas fotos maravilhosas. Na minha ausência a loira adormece no meu spot, p, r, e, f, e, r, i, d, o, fecha aspas. Veja a foto na galeria.